Boa noite, 31 de março de 2015, no ar mais um TVU Jornal e vamos aos principais assuntos desta terça-feira, último dia do mês. Cinco novos quarteirões do centro de Botupuranga passam a ter área azul. 80 vagas serão criadas a partir de amanhã. Três projetos que dão nomes às ruas foram aprovados na sessão da Câmara de Vereadores. Teve também discussão entre os parlamentares. O motivo? A criação de cargos de comissão no Legislativo Municipal. Mais um aumento para os brasileiros. Medicamentos poderão ficar cerca de 8% mais caros. Atendidos da Casa de Criança tiveram hoje uma manhã divertida. Os alunos de Letras da Unifeb visitaram a instituição e ofereceram um dia mais que agradável aos pequenos. Formação de doulas em Botupuranga, um profissional que tem crescido no mercado. Ele é responsável em acompanhar as mães na hora do parto. E ainda vamos conhecer uma raça de coelhos que tem chamado a atenção de criadores da região. Ela é considerada a menor do mundo. Essas e outras notícias no TVU Jornal, segunda edição, que começa agora. E começamos o TVU Jornal de hoje falando de mais um acidente registrado em Botupuranga envolvendo moto. O acidente envolvendo uma moto e um carro no cruzamento da avenida Joaquim José de Moraes com a rua Felício Marão na zona norte da cidade aconteceu por volta das duas e meia desta terça-feira. De acordo com a polícia, a moto seguia na mão preferencial da avenida quando bateu no carro que vinha no sentido oposto da rua e virou à esquerda. O motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Botupuranga e a motorista do carro não sofreu ferimentos. De acordo com a assessoria, Ariel Carlos da Costa, de 26 anos, foi encaminhado com ferimentos leves. Foi medicado e está em observação. O seu estado de saúde é considerado estável. E atenção motoristas, novos pontos da área azul começam a valer a partir de amanhã. São mais cinco quarteirões, a mais aí na região central de Botupuranga, que passam a ter o sistema de estacionamento rotativo. 80 vagas devem ser criadas. Encontrar um lugar para estacionar o carro no centro da cidade, muitas vezes é um problema. Pensando nisso, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Botupuranga vai aumentar os serviços da área azul para mais cinco quarteirões. Cerca de 80 vagas serão criadas com a ação. Nós tivemos dois fatores. Primeiramente, o anseio de muitos comerciantes daquela região, que, através de um abaixo-assinado até, nos pediram que fosse tomado alguma ação lá por conta de muitos carros estacionados durante o dia todo. Muita gente estaciona o carro de manhã e só busca a tarde. Então, por conta disso, atrapalhava o comércio de uma maneira geral. E, segundo, pelo Poupa Tempo. O Poupa Tempo hoje, entre 800 e mil pessoas passam pelo Poupa Tempo. Entre 800 pessoas e mil pessoas. Quer dizer, é um fluxo muito grande de pessoas. Neste quarteirão, que fica entre as ruas Piauí e Mato Grosso, a ampliação da área azul vai atender o pedido dos comerciantes e também da população que utiliza os serviços do Poupa Tempo, aumentando o rodízio de vagas. Na rua, a opinião dos motoristas fica um pouco dividida. A expansão vai ajudar na questão da rotatividade, mas também vai pesar um pouco mais no bolso. Olha, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Eles alegam que o lado positivo vai ser a rotatividade de veículos. Isso já acontece hoje. A gente usa muito aqui até, até tem uma certa rotatividade, mas o duro é pesar no bolso da gente. A gente costuma usar muito por aqui, a gente não tem muita mais opção de estacionamento. E aí é um preço a mais que a gente vai ter que acabar pagando. Eu acho que está pegando muito trecho, que está ocupando o centro da cidade todinho, cada vez mais. Não está tendo nenhum lugar de estacionar carro. Ele só quer receber só e não tem lugar de pôr o carro, só quer saber de receber. A iniciativa é para ajudar a conscientizar os motoristas a não ficar o dia todo ocupando as vagas. E todo o dinheiro arrecadado com a área azul é empregado em projetos sociais que ajudam crianças e adolescentes de Votuporanga. A prefeitura, o poder público, não fica com nem um centavo desse dinheiro. Então, esse dinheiro vai ser revertido, continuará sendo revertido por uma instituição filantrópica, que a gente sabe que é o centro social, e que dá um fim nesse dinheiro de uma forma muito honesta e muito clara, muito transparente, empregando as pessoas e fazendo com que essas pessoas tenham cidadania. E só lembrando que os motoristas que não compram o cartão ao estacionar na área azul podem ser multados. Para duas horas, são cobrados R$ 2. E por falar em motoristas, cerca de 50 condutores são flagrados todo mês em Votuporanga por dirigir alcoolizado. A informação é da polícia militar que vem dando prioridade nesse tipo de fiscalização. A PM informou ainda que nos últimos dois anos, as mortes em veículos superam e até dobram o total de vítimas por crimes de homicídio. A multa para quem for pego dirigindo embriagado é de R$ 1.900, além da suspensão da carteira de habilitação. E como toda segunda-feira, ontem foi dia de sessão da Câmara de Votuporanga. Entre os projetos aprovados, três que dão nome às ruas. Também teve debate entre os vereadores por conta da proposta de criação de cargos de comissão de um legislativo municipal. Todos os projetos que estavam na ordem do dia foram aprovados por unanimidade. Entre eles, o projeto de lei complementar, número 12 de 2015. Também o projeto 43 de 2015, para a denominação de rua Welber Remanesque Ferrares. O projeto de lei, número 44 de 2015, que dispõe sobre a denominação de rua Wilson de Nel de Souza. E também o projeto de lei 45 de 2015, que denomina a rua Cleonice Aparecida Paixão. Nas falas, houve debate entre os vereadores e posicionamentos contra o projeto de lei 48 de 2015, que, por meio de resolução, abre a possibilidade para a criação de dois novos cargos comissionados. O presidente da Casa de Leis, Sérgio Adriano Pereira, afirmou que deve convocar os demais vereadores para discutir o projeto, se ele segue em tramitação ou se será retirado. A sessão completa você acompanha hoje, às sete e meia da noite, aqui na TV Unifev. E em comemoração à Páscoa, que será domingo agora, o curso de letras da Unifev promoveu uma campanha para ajudar a Casa da Criança de Votuporanga. Além de chocolates, a criançada ganhou um presente bem divertido, um show de contação de histórias. As 57 crianças de 4 a 14 anos, atendidas pela entidade assistencial, fizeram a festa nesta terça-feira. A ação Pascual teve como objetivo arrecadar chocolates, doces e brinquedos, para incentivar as atividades sociais como meio de transformação pessoal e da sociedade, além de promover a integração entre os cursos, com entrega organizada de maneira divertida pelo curso de letras. Urrá! Os macacos festejaram. Mas o que é o concurso de dança? Um dos macacos perguntou. A interação que está acontecendo agora, então, entre os graduandos do curso de letras e os alunos da Casa da Criança, ela está sendo excelente, pois os alunos do curso de letras podem praticar, colocar em prática aquilo que eles aprendem conosco em sala de aula, e especialmente o incentivo à leitura. Além disso, a recompensa que os alunos de letras têm em ver o sorriso no rosto das crianças é sem palavras. Segundo a coordenadora de responsabilidade social da Unifev, a ação foi mais uma da instituição, com o objetivo de integrar alunos em causas importantes da comunidade. Faz parte do programa de responsabilidade social da Unifev, e assim, os objetivos, além de fazer a diferença na vida dessas crianças, da população de forma geral, é a inserção dos alunos das diversas áreas na comunidade. Bom para os universitários, mas ainda para as crianças, explica a assistente social da Casa da Criança. Para a gente foi uma surpresa enorme, para as nossas crianças, porque é uma coisa nova, diferente do que eles estão acostumados, e a atenção direcionada a eles que é muito importante, que é o que a gente, assim, tenta fazer isso todos os dias, diariamente, essa atenção especial para cada criança. Bacana, parabéns aí a todos os envolvidos da Unifev por essa iniciativa. E depois do intervalo, falamos do reajuste dos medicamentos, aprovado hoje pelo governo federal. Alguns vão ficar quase 8, 8% mais caros. Falamos também do curso de formação em doulas, um profissional que tem se destacado e deixado o parto natural mais tranquilo às mães. E ainda as ofertas de emprego para Votupuranga e região são para diversas áreas do mercado de trabalho. Até já, já. E vem aí mais um aumento para o bolso do brasileiro. É, meu amigo, desta vez são os medicamentos. A partir de hoje, eles poderão ficar até 7,7% mais caros. O aumento dos remédios foi dividido em três faixas. O grupo, que terá aumento de 5%, são aqueles considerados de alta tecnologia e de maior custo, como a Ritalina, que serve para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade. E Estelar, é usada para doenças de pele. No grupo, dos 6,35% estão os antibióticos. Podem chegar ao teto de 7% categorias que têm medicamentos como o Omeprazol para tratamento de gastrite e úlcera e a Risperidona, que é antipsicótico. Para o reajuste, foi considerado o índice de preços ao consumidor amplo de 7,7%, entre março de 2014 e fevereiro de 2015. Outros fatores, como produtividade da indústria e variação de custos dos insumos, além da concorrência no setor, também influenciaram. Gabriele Ferreira, para o TVU Jornal. Obrigado, Gabi. E no ano passado, o percentual máximo autorizado foi de 5,68%. A Polícia Ambiental de Pereira Barreto apreendeu 15 pássaros silvestres durante um patrulhamento em Auriflama. De acordo com a polícia, eles receberam uma denúncia anônima de que um homem mantinha pássaros em cativeiro. Chegando no local, eles foram encontrados presos em gaiolas. Um deles era utilizado para atrair os demais. O homem acusado responderá pelo crime em liberdade. As aves não estavam feridas e foram devolvidas para a natureza. Dois buracos, num cruzamento do bairro Roseli, em Aracatuba, têm incomodado e preocupado os moradores e pessoas que passam pelo local. Além de riscos de acidente, a água que fica empossada nas crateras causa mau cheiro e sempre que um veículo passa com mais velocidade, ela é lançada em quem caminha pela calçada. A prefeitura informou que só poderá iniciar o serviço de tapa-buracos depois do período de chuvas. Em Rio Preto, supostos excelionatários estão vendendo terrenos, imóveis e até áreas públicas. Algumas famílias chegaram a pagar pelos terrenos e só depois descobriram que tinham caído num golpe. O suposto vendedor forneceu documentos pessoais e endereço onde morava, mas no local tinha um terreno abandonado com uma casa que seria demolida. A Secretaria de Habitação do município pede que as pessoas procurem o órgão antes de comprar qualquer loteamento. Foi inaugurado hoje o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas em Birigui. O atendimento à população começa na próxima segunda-feira. A expectativa é que a unidade atenda cerca de 760 pessoas por mês, incluindo bebês, crianças, pessoas com necessidades especiais e adultos. O CEL fica na Travessa Padre Feijó, número 72, no centro. Madrugada chuvosa em Votuporanga, né? E vamos ver se vem mais água por aí. A previsão para esta quarta-feira é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus em Votuporanga. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Santa Fé do Sul, há vagas disponíveis para auxiliar de escritório, cobrador e atendente. Os currículos devem ser entregues no PATI, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica na Rua Piauí, número 3.234, no centro. Já em Catanduva, as vagas são para empregado doméstico, passador de roupas e vendedor. Quem se interessar deve entregar o currículo no PATI, que fica na Avenida Comendador Antônio Estoco, número 537, no bairro Joaquim Lopes. Em José Bonifácio, há vagas para vendedor e operador de máquinas. Os currículos devem ser encaminhados ao PATI, que fica na Rua Boa Vista, número 666, no bairro Boa Vista. Nosso assunto agora é uma técnica que tem ganhado cada vez mais adeptos, o parto humanizado, que incentiva a adoção do parto natural. Aqui em Votuporanga, Santa Casa está promovendo um curso que busca a formação de educadora perinatal e doula. Um profissional que tem se tornado muito importante para orientar, auxiliar, informar e, principalmente, cuidar das mães nesse momento tão especial. Papel e caneta na mão para anotar todos os detalhes. É no Espaço Unifev, na Santa Casa de Votuporanga, que estão acontecendo as aulas de doula e educadoras perinatais, oferecidas pelo hospital em parceria com a instituição Bem-Estar. Esse curso é uma formação para quem quer ser doula e educadora perinatal. Então, as técnicas das doulas, que são técnicas de atendimento ao trabalho de parto e parto humanizado. O hospital incentiva o parto humanizado e, para isso, é cada vez mais necessário manter profissionais capacitados para orientar, auxiliar, informar, cuidar e dar apoio consciente sobre esse momento tão especial que é a chegada de um filho. A Santa Casa conta com os serviços de doula desde 2013 e este é o segundo ano que oferece o curso. A duração é de duas semanas e as atividades acontecem nos dois períodos, manhã e tarde. Na parte da manhã, é passado todo o conteúdo teórico. Já à tarde, elas têm a oportunidade de vivenciar o que foi ensinado aqui na área hospitalar e o objetivo é auxiliar a gestante na hora do parto. A doula dá um suporte físico e emocional na gestação, no parto e no pós-parto para as mulheres que estão buscando esse parto humanizado. Então, a preparação do parto consiste em preparação com informações, preparação do corpo, emocional também, durante o parto, que são as massagens, as formas de alívio da dor que não são farmacológicas, então massagens, exposições, utilização da bola, da banqueta e depois também o pós-parto, a parte de amamentação, dá esse auxílio também. A formação é destinada a profissionais de enfermagem, obstetras, fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas, instrutoras de yoga, entre outras. E não é oferecida apenas para moradoras de Votuporanga. Gisele mesmo veio de São José do Rio Preto especialmente para fazer o curso. Por já trabalhar com gestante, por ser fisioterapeuta, eu quis para ajudar a gestante nesses métodos não farmacológicos, em questão de dor e ajudar a mulher também porque o parto natural é o melhor, né? Infelizmente, Rio Preto ainda não tem esse curso. Na verdade, o curso mais longe ou mais longe seria em Ribeirão, então mais perto seria aqui. Então é bem legal e tomara que Rio Preto comece a abrir portas para isso, que infelizmente ainda não tem. Já Sabrina acabou de se formar em Psicologia e não perdeu tempo. Eu me interessei pelo curso primeiramente por essa humanização, né? Por esse protagonismo da mulher durante o parto e também para trazer esse lado humano para gestantes, né? Para trazer esse empoderamento para a mulher e esse encorajamento de que ela é capaz de ser mulher e de fazer esse parto natural de uma forma humanizada. É, e o curso termina nesta quinta-feira e quem tiver alguma dúvida em como se tornar doula ou mesmo conhecer um pouco mais sobre o papel desse profissional pode entrar em contato com a Santa Casa pelo 3405-9133 E daqui a pouco falamos sobre o CAVE semana de muito treinamento para a equipe de Votupuranga que busca a classificação para a nova fase da série A3 e vamos também conhecer uma raça de coelhos que tem atraído os olhares de criadores da nossa região É a menor do mundo Não saia daí Esperamos você Falamos agora de esporte É, o clube atlético votupuranguense está tendo uma semana cheia de treinamento depois de perder por 3x1 para o Taubaté no último domingo o time de Votupuranga se prepara para encarar o Inter de Limeira A partida será sábado agora às quatro da tarde no estádio Plínio Marim Alvinegra está em quarto lugar com 27 pontos apenas 3 para confirmar a classificação de acordo aí com a diretoria do CAVE Já o adversário está em segundo lugar da tabela com 28 pontos E começou hoje a mostra a ditadura civil militar marcas na arte e logomarcas o evento organizado pelo curso de comunicação social da Unifev Gabrieli Isso mesmo a mostra começou nesta terça-feira às duas da tarde aqui no Memorial Unifev no Campo Centro e ao meu lado eu tenho o professor responsável pela mostra Paulo Schip Professor o que o pessoal vai encontrar aqui? Essa mostra tenta refletir o período da ditadura militar a gente está vivendo o marco do golpe militar no dia 31 de março na noite do 31 de março e amanhã do dia 1º de abril que a gente está comemorando 51 anos da ditadura militar com os alunos a gente brinca que são 51 anos é uma boa ideia para nunca mais voltar a acontecer e a ideia dentro de uma disciplina de realidade brasileira era discutir como que está como foi feita a arte nesse período de exceção política então a gente está fazendo um trocadilho durante a ditadura civil militar qual foi a marca que foi deixado na arte e ao mesmo tempo o período da ditadura militar conhecer um crescimento econômico substancial que a gente chama de milagre econômico que é o milagre brasileiro então houve um crescimento o aparecimento de grandes empresas nesse período a gente então trabalha os dois opostos a questão da ditadura as marcas que deixou na arte e a questão das logomarcas que apareceram a partir desse grande desenvolvimento até que dia vai a mostra? a mostra vai até dia 7 de abril e tem uma programação pensada não só na exposição dos artistas plásticos e dos designs gráficos mas a gente tem o evento de cada noite trabalhar um filme documentário na terça-feira a gente trabalha o Verdade 12.528 que é sobre a comissão da verdade a questão de como aconteceu os ajustes depois do término da ditadura militar é um tema que o ano passado teve bem atual mas que que traz eco até hoje para a nossa realidade na quarta-feira a gente trabalha o filme o dia que durou 21 anos e qual o horário de funcionamento? a mostra fica aberta das 14h às 20h aqui no Memorial Unifev no campo centro da Unifev muito obrigada pelas informações então reforçando a mostra acontece aqui no Memorial Unifev das 2h da tarde às 10h da noite Gabriele Ferreira para o TVU Jornal obrigado Gabi fica aí então o convite para você prestigiar falamos agora sobre coelhos um animal de estimação que muita gente tem em casa por ser fácil de cuidar e também por ser dócil agora imagine comprar ou mesmo ganhar um considerado o menor do mundo é o tamanho chama e muita atenção e claro nós fomos acompanhar conhecer lá em Cosmorama um criador que investe em 4 raças diferentes de mini coelhos a estudante de jornalismo Stephanie Barbará nos conta os detalhes agora na reportagem simpáticos e super dóceis esses são os mini coelhos é aqui em Cosmorama a mais de 500 quilômetros da capital que Jefferson há 3 anos cria por amor aos pequenos são mais de 20 entre reprodutores e filhotes de 4 raças diferentes esse é o mini Lionhead esse o mini Fusilope e esse o mini Lope com o detalhe da orelha caída quanto charme e este aí o mini Netherland Darth considerado o menor do mundo começamos a criar coelhos por um hobby foi um hobby nós morávamos temos um quintal no fundo e tinha um pouquinho de mato na realidade como começou aí o meu companheiro Flávio falei o que nós vamos colocar o que nós vamos criar foi então que nós começamos com o coelho normal que é o que a gente fala o gigante de Flandres que é o normal aí foi através dos coelhos que nós fomos conhecendo os mini detalhe esses animaizinhos são muito inteligentes atendem pelo nome desde pequenos e fazem as necessidades em um só lugar eles se adaptam facilmente a rotina do dono ele vai se adaptar com todos os seus horários entendeu quando você chega quando você sai eu tenho um coelho que você chega ele fica chacoalhando a portinha por quê? porque ele quer que você pegue ele no colo então é uma rotina então o coelho vai criar uma rotina com você e a imagem que mais chama a atenção é que quando os filhotinhos nascem a mãe tira o pelo do próprio corpo para proteger os coelhinhos essa daqui por exemplo criou há 12 dias e como vocês podem ver está com pouco pelo tudo isso para proteger e mantê-los aquecidos a fêmea entra no rio a cada 30 dias e diferente dos coelhos gigantes que criam até 15 animais os mini criam até 8 a vida útil desses animaizinhos varia entre 6 a 8 anos em alguns casos chegam a 12 o preço também varia de 80 a 130 reais o filhote e quem cria garante os investimentos são só no começo depois a manutenção é de baixo custo você vai comprar um saco de ração você vai gastar com ele um saco de ração para um mini coelho filhote vai dar para mais de um mês e além dos cuidados com a alimentação o proprietário deve estar atento também com a vermifugação são animais fáceis de criar são animais que não requerem muitas coisas que você está criando corretamente mas a vermifugação e alimentação adequada a ração adequada para o coelho e praticamente verduras folhas fazem parte da nutrição do animal não exceder nem em excesso nem em falta também manter a alimentação adequada para o animal os mini coelhos são ótimos animais de estimação a fácil criação e por serem dóceis faz que muitas pessoas optem pelo coelho ao invés do cachorro ou do gato é um animal que você não tem que fazer banho frequentemente eles se limpam sozinhos as necessidades também são eles aprendem muito rápido a fazer no local adequado é um animal que só alimenta de ração e verdura então é muito fácil de você criar e muito gratificante porque eles são bem carinhosos a gente pega amor você cria uma rotina eu falo todos os dias tenho que vir ver eles tenho que passar a mão tenho que estar presente todos os dias com eles se eu não vim parece que o dia não fica legal lindos mesmo né e mais uma curiosidade os mini coelhos na fase adulta pesam cerca de 2 quilos enquanto os comuns chegam a 12 quilos e o cuidado com a alimentação claro é importante para crescerem saudáveis e o TVU Jornal de hoje termina por aqui outras notícias de Votupuranga e região amanhã uma excelente noite para você até mais e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL